Existe uma série de fatores que podem influenciar negativamente a produção de testosterona. Um desses fatores é o envelhecimento, já que os níveis desse hormônio tendem a diminuir gradualmente com o passar dos anos, principalmente depois dos 40 anos. Algumas pessoas sentem mais essa mudança, outras acabam sendo menos sensíveis e notam poucas alterações. Quando essa queda ocorre de maneira significativa, nós médicos damos o nome de deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Além disso, o estresse crônico pode levar a uma produção excessiva de cortisol, que é um hormônio que inibir indiretamente a produção de testosterona. Obesidade e doenças crônicas também podem afetar negativamente esses níveis hormonais.